Tens a beleza da rosa, uma das flores mais formosas. Tu és a flor do meu lindo jardim e eu a quero só para mim. O teu suave perfume às vezes causa-me ciúme. Ao te beijar, sinto no coração o pulsar da mais pura paixão. Porém, tenho medo que tua beleza de rosa se transforme no espinho. Quase morro só em pensar, em perder teu carinho. O personagem de hoje é o cantor mineiro José Ribeiro. Seja bem-vindo ao canal Visão Extraordinária. Nascido como José Cipriano em 18 de dezembro de 1934 em Barbacena, Minas Gerais, o talentoso músico que viria a ser conhecido como Cantor José Ribeiro teve uma jornada musical impressionante. No ponto alto de